O que é isso, cara? Nova skin. Nova skin? É, nova skin com novo sabor. Experimenta. Acho melhor. Experimenta. Não, não, não. Experimenta, 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 experimenta. Experimenta, 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 experimenta. Uma nova cerveja com novos ingredientes Chegou a nova skin O seu novo sabor Ei, o que tu falou pro cara? Ah, eu virei pro cara e falei Experimenta 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 Sem merda, sem merda